É ela? É, então. Fuja, é doida. Ele é cobiçado? É, sei lá, mano. Sempre tem um monte de mulher rodhando ele. Eu cobiçou ele, já a dica. Eu nunca, sai? Mano, se tem uma coisa que eu não faço é biscoitar macho não, cara. Na boa, eu fico de boa. Ao contrário, quando acontece alguma coisa, alguém vem falar comigo ou algo do tipo. Mas eu ficar atrás de alguém, negativo. Tá muito confiçado. Feito contatinho. Confiçado. Eu converso com ele de vez em nunca, quando a gente se tromba, mas só o básico. Oi, como você tá? Tudo bem? Conversa formal do dia a dia, nada mais que isso. Entendeu? Ixi, que isso, os irmãos de cabelo azul, é? Me erguei. Oi. Opa. Quem é? Ah, esse é um amigo que você falou. Conor. Ah, o Conor aqui? Oi, tudo bem, Conor? Oi, gente. E aí, gente? Esse aqui é meu filho. Oi, galera. Eu percebi, igualzinho. Oi, Amara. Oi, Mandraka. Amara, quer um chocolate? É, eu. Ei, Amara. É, o Amara hoje tão doce. Ah, ele tá fofo. Percebi. É, educação, educado, sim. Tá aprendendo com o paizão. Tá aprendendo com o paizão. Opa, gente, tudo bom? A dica, eu tava falando bem de você aí, o Conor. Tava? Ah, eu não quero me gabar, mas não tem uma pessoa que fala mal de mim. Eu sou muito simpático, eu sou um dócil. Tem certeza? Ah, eu não falei? Eu sou um bebê. É. Não foi bem essa conversa, não. Ah, não foi essa conversa, não. Foi tipo o quê? É porque a Mandraka, ela tem umas conversadoras, ela perguntou se eu já tinha andado em cima de você. Eu falei, eu não. Eu não falei isso! Eu não falei isso! Por que que todo mundo me forja? Mentira, mentira. Não, não, não. Ela falou que você era muito cobiçado. Dica? Eu perguntei isso? Perguntou sim. Você tem certeza? Eu falei que tu era um homem muito cobiçado, que tava sempre rodeado de muita mulher. Não, é só eu, meu filho, filho eu, minha filha de vez em quando. Mano, que mentirosa! Como que pode as pessoas mentir assim? Não, aí você virou e... Por quê? Por quê? Você já cobiçou em cima dele? Eu não, sai daí. Exatamente, foi exatamente essa conversa. Não disse foi, então ele não. Ele falou assim que você é um homem cobiçado. Eu falei, ué, você cobiça ele? Ele falou, não. Não, não, a gente nunca... É uma conversa básica. Não, a gente só fala o formal básico. Viu como é diferente quando você fala certas coisas? Ai, credo. Enfim, o que que vocês estavam fazendo por aí? Conversando. Nada. Todo mundo tá fazendo. É, nada. Tá foda. Felizinho demais na cidade, né? Tá tudo bem, Obara? Como é que tá as coisas? Oi, eu tô bem, e você? Ah, tá tudo certo. Ai, que bom. Como que vai sua vida? Vai bem, deixa eu ver. Olha, seu cabelo tá macio hoje. Gostou, pode gostar. Gostou, gostei, gostei. É, tô no cabeleireiro hoje. Ah, tá. Bonito. Macio. Uma draca. Opa. 3L aqui. Oxi. E aí? E aí, boy. Como é que tu tá? Tudo certo? Tudo bem. Tu tá com tafanha? Opa, eu tô com dor de garganta. Ah, Gica. Quem é aqui? É o John? O que John? O maluco é? 3L da maluco. Olha 3L. Você chegou, meu bem. Caraca, mano. E aí, cheguei. E aí, cheiroso. Como que você tá? Porra, eu tô bem, graças a Deus. Eu tenho que ver se eu faço um dia aqui. Me chamou de fã, eu não aceito isso. O mano meu me deu um brioso. Pra ter ideia, só que é o único na... 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 Estou fazendo trabalhando pra porra aí. Quem que era que você tava falando daquele jeito? Quando será que vai entrar do... Dropo, cara? Eu acho que vai entrar junto com a outra Lisa, né? Vai demorar um pouquinho ainda, não é? Tem certeza. Não para ninguém. Não dá pra comprar um carro. Tu? Vamos ali rápido, Albara. Vou comprar um carro só quando eu... Estiver lá, tá ligado? Aham. Já volto. Caraca. Vamos lá. Beijo, galera. Tchau, Albara. Foi bom te ver. Beijo. Beijo, Albara. Ó, fala pra tu. Ô, Mandraka. Ô, Mandraka. Oi, oi. Tu não tava namorando com o Cross? Namorando, cara. Cara, a boca... A sua boca. A sua boca é isso aqui e você aumenta isso aqui. O mundo inteiro. E eu fico... Mano, faz três semanas. Não, chegou pra mim que tu tava namorando com o Cross. Não, eu tava namorando com o Cross. A última informação que eu tive foi essa. O meu último namorado foi o Lucão. Eu não tava namorando com ninguém, não. Tava ficando com o Cross. E você e o Lucão não conversam mais? Não, suave. Tô de boa. Sério, cara? Eu achava que eu curtia vocês dois bom, bonitinho. É, tudo que é bom acaba um dia, né? Mas acabou por você ou por ele? Ah, coisa da vida. Complicado, Gíria. Mas é que vocês tinham uma vibe muito boa. Vocês passavam a maior vibe boa pra quem tava ao redor de vocês. É, sim, verdade. Até me surpreende. Mas acabou, né? Mas você tá bem? Se tiver bem, tá ótimo. Eu acho que eu vou estar conversando. Peraí. Você não vai contar quem é essa buceta? Peraí, deixa eu ver. Por quê? Você tá gemendo. Eu não tô gemendo. Pô, ficou mó tortão de climão ali, viu? Por quê? Você não viu, não? Por quê? Ó, clima estranho ali. Ah, você fala por quê? Por quê? Será que chegou 3x0 ali do lado, não? Quem que você tá conversando? Meu Deus, mas falei que é ninguém? Tá, então eu não conto. Foda-se. Como que? Quero comprar alguma coisa. Volta, Viva. Eu vou ganhar o meu, vou dormir, irmão. Te amo, Viva. Como vai falar? Aqui, ó. A minha vida. Meu Deus, que é isso? Mentira, não era ela, não. Eu era assim, mano. Não era não, Ken? Você que me ligou, que eu falei, oi, vida. Eu? 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 Isso aí tá estranho, tá me cheirando coisa estranha. Oi, minhas vidas. Como vocês estão? Eu fiz umas fotos, amiga. Nossa, quase fui. Tô pelada. Tá, senhor. O seu carro, né? Eu vazei a foto. Amiga, desculpa, não era isso. Amiga, por favor. Calma. Não, senão que eu sei que tá entendendo. Tem hora, bora. Quem é esse? Relaxa, caralho. Vou fazer duas voltas aqui. Quem é esse? Calma. O Connor? O Connor? Tá. Não, vou perguntar não. Hã? Hã? Minha amiga tava falando que ficou com você. Oxe. Oxe. Desculpa. Já ouvi uma foto que eu te mandei? Quem é? Quero ir o bijama, sou muito bom. Desculpa, eu juro que não vai acontecer mais. Essa foto aí tem no meu autograma. Essa foto que nós tiramos ontem? Acho que isso aí é Photoshop. Eu tenho quase certeza. É Photoshop, é Photoshop. É Photoshop, é Photoshop. O que ele tá cortando assim? Perdoa, tá? Eu queria ver se ele prestava e eu fui testar ele. Eu vou chamar ele aqui. Tô brincando, é meme. Ah, viu como é que você é? É montagem. Ah, é só porque eu mandei pra ele aqui e você fala que é brincadeira. Meu Deus, apaga. Não, agora ele respondeu já. Ele já respondeu já. Olha que trollagem. Agora eu vou chamar aqui e você vai inventar a maior fic e dizer que é a verdade. Que trollagem. Agora eu vou chamar ele aqui e você vai inventar a maior fic e vai dizer que é a trollagem. Pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Era trollagem. Vai, agora você vai. Você não vai fazer essa... Eu tô ficando até nervosa. Você não vai fazer eu passar essa vergonha. Não vai. Não vai. É photoshop. Agora você vai inventar. Vem. Quer dizer que eu sou designer? É photoshop. Cadê seu carro? Amiga, eu vou sumir. Tchau. Tati, eu tô falando sério. Eu tô muito boa, você mandou pra... Vem. Isso é o photoshop. Ele tá falando que é. Agora você vai falar que é verdade isso aqui. Abre isso aí. Abre isso aí. Não vou. Vai, vai sim. Vai. É mesmo a gímena. Vamos tirar então. Agora você vai dizer que é verdade. Não é verdade, é photoshop. É o fotógrafo. Não, agora você vai falar. Tranca essa bosta. É photoshop. Não, eu não vou passar essa vergonha sozinha. Você vai falar que é a verdade. Depois você fica cinco minutos e depois você desmente. Não, eu vou sair falando. Ah, eu posso. Depois eu posso desmentir? Pode. Depois de um tempo. Tá. Tchau. 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 Tchau.